Praticaram diversos roubos aqui na Zona Leste, tanto no bairro de São José como no bairro do Armando Mendes. As vítimas ficaram nervosas, as vítimas que estavam dentro do carro, estarem no poder dos dois sequestradores, e uma delas esmaiou. Eles ficaram preocupados com essa situação, já que ela não acordava, e eles abandonaram ela no bairro Armando Mendes, ocasião que posteriormente o carro delas também foi encontrado. Foi registrado o boletim de ocorrência, a equipe do 28º DIP, com essa investigação, conseguiu primeiramente identificar o André e depois o Everson, e na data de hoje está sendo dado cumprimento ao André, e a equipe estará se deslocando ao CDP para cumprir a prisão do Everson, que já está detido por outro delírio. O que o André disse no deprimimento? O André confirmou, trata-se de um indivíduo de alta perigosidade, um indivíduo que já responde por homicídio, roubo, trata-se de um elemento extremamente perigoso e perverso para a sociedade. Eu disse que o outro já teria sido preso, mas por um...